Nós estamos apresentando quatro grandes relatórios que contêm informações sistematizadas com dados atualizados sobre o funcionamento da administração pública federal. Identificamos riscos por vulnerabilidade a fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas nos objetivos e mesmo na execução dessas políticas públicas. Os auditores do TCU propuseram, e isso foi acatado pelo plenário, aprovação das contas de 2021 do presidente Jair Bolsonaro, com ressalvas exatamente mostrando os pontos de fragilidade da gestão, da macrogestão do governo federal. Um dos pontos que nós destacamos aqui é uma necessidade urgente de se estabelecer critérios para uma revisão das isenções tributárias. Nós apresentamos conclusões nesse relatório mostrando que com um volume de recursos menor, o programa Bolsa Família consegue reduzir a pobreza no Brasil num percentual muito maior do que qualquer outro programa. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro. O Tribunal de Contas da União se encontra inteiramente à disposição da equipe de transição e a partir de 1º de janeiro também continuaremos à disposição do governo para auxiliar em qualquer questão que se apresente. O Tribunal de Contas da União se encontra na equipe de transição e na equipe de transição e na equipe de transição e na equipe de transição. O Tribunal de Contas da União se encontra na equipe de transição e na equipe de transição.